D7 CDs Sente a pressão Essa nova, essa novinha tá me tucaiando Passou a semana inteira O algoritmo dela eu conheço Tá louquinha pra fazer besteira Tu quer balão, quer fumar baseado Na minha casa quer ficar louquinha Depois um tapa na mar e ruana Nós vamos transar, vamos dar socadinha Soca, soca, socadinha Na bolsita das cocotas 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 O que é o Hollywood? Se controla, fita, vipo, xiná-xerga, duma-duma 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 Essa novinha tá me tocaiando, passou a semana inteira O algoritmo dela eu conheço, tá louquinha pra fazer besteira Tu quer balão, quer fumar baseado, na minha casa quer ficar louquinha Depois de um tapa na mar e ruana, nós vamos transar, vou tentar solcadinha Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Chama, já sabe quem é, né, papai? Isso é bondido, gato, gato Passando em pouco, pouco E tá molesta? Chama Mas e se eu senti no pitch, sucesso com a mulherada? Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme em falsos, tu continua sentando Sentando, sentando, tu continua sentando Sentando, sentando Tu continua sentando Sentando, sentando Tu continua sentando Sentando, sentando Tu continua sentando Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer, né, te secar Baixador Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Calma, relaxa, vê se tem alguém passando Se for alarme falso Tu continua sentando Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai socorro Jacaré que te mandou E vai mandar pra ela Vai descer na tcheca Vai socorro Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai É o jacaré, é o jacaré Já sacanagem rola solta Todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia O furo se tá conversando Já sacanagem rola solta Todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia O furo se tá conversando Mas esse é o gato Pinto caralho Só lança brava Ela me vê Fica molhadinha Doida pá da bucetinha Só porque nós é famoso Se não for Só lança lanar Já me vê Fica molhadinha Doida pá da bucetinha Só porque nós é famoso Se não for Lanarim Já sacanagem rola solta Todo mundo se pegando Vai ser na casa de praia O furo se tá conversando Já sacanagem rola solta Todo mundo se pegando, vai ser na casa de praia Tudo se tá conversando Mas esse é o gato preto, caralho, só lança as bravas Eu desandando com as piranha, pique boladão Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá Não sei quem pediu, safada Não sei quem pediu, safada Chama, esse é bondido, gato preto Oh, moçane E caboresta Eu desandando com as piranha, pique boladão Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá Você que pediu, safada Você que pediu, safada Oh, moçane Você que pediu, safada É putaria com FG, cachorra da com PR É Lice que tá tocada daquele jeito que você merece Você quer marretada do top Toma marretada do top Tu quer porrada 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 do top Já tá rachado e o gato preto, todo mundo já conhece Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve É a putaria com a FG, cachorra da culpa é L.C. que tá tocada Daquele jeito que você merece, você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Já tá rachado e o gato preto, todo mundo já conhece Já tá rachado e o gato preto, a tarachada, todo mundo já conhece Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Você quer marretada do torro, um do capo maduro de leve Começou a rebolar Deu uma tapa na ponta dela E o culpado não fui eu Foi culpa da rabeta dela Que me viu e mexeu Novinha fica despreocupada Não faça na xereca no pinto Não precisa ensaiar pra sentar Nem vai se preocupar com de calma ao vivo Novinha fica despreocupada Não faça na xereca no pinto Não precisa ensaiar pra sentar Nem vai se preocupar com de calma ao vivo Nada ensaiado Aqui é tudo ao vivo Nada ensaiado Aqui é tudo ao vivo Miranha joga buceta que eu vou te dar calho pinto Vem jogar buceta que eu já vou te dar calido Ela disse pra colega que eu sou o seu marido Já pensou que essa buceta Que eu sou o seu marido Já pensou que essa buceta Que eu sou o seu marido Já pensou que essa buceta Que eu sou o seu marido Ai! Novinha fica despreocupada Não faça na xereca no pinto Não precisa ensaiar pra sentar Nem vai se preocupar com de calma ao vivo Novinha fica despreocupada Não faça na xereca no pinto Não precisa ensaiar pra sentar Nem vai se preocupar com de calma ao vivo Nada ensaiado Aqui é tudo ao vivo Nada ensaiado Aqui é tudo ao vivo Miranha joga buceta que eu vou te dar calho pinto Vem jogar buceta que eu já vou te dar calido Ela disse pra colega Que eu sou o seu marido Já pensou que essa buceta Que eu sou o seu marido Já pensou que essa buceta Que eu sou o seu marido Já pensou que essa buceta Que eu sou o seu marido Ai! Chama, isso é bondido, gato preto Oh, vou falando em cocô Eita, amoresta, chama, mostra de novo É assim, ó Mas que piranha safada Ela é surtada na cama De santa não tem nada Oi, você não me engana Oi, que piranha safada Ela é surtada na cama Oi, de santa não tem nada Hoje tem sessão de cama surta É só colocada bruta Piranha talvez se não surta Representa cabuna Hoje tem sessão de cama surta É só colocada bruta Piranha talvez se não surta Representa cabuna A gente tem sessão de cama surta É só colocada bruta Piranha talvez se não surta Representa cabuna A gente tem sessão de cama surta É só colocada bruta Piranha talvez se não surta Representa cabuna Chama, isso é bondido, gato preto Mas que piranha safada Ela é surtada na cama De santa não tem nada Oi, você não me engana Oi, que piranha safada Ela é surtada na cama Oi, de santa não tem nada É só colocada bruta Onde tem sessão de cama surta É só colocada bruta Piranha talvez se não surta Representa cabuna A gente tem sessão de cama surta É só colocar na bruta piranha Talvez se não surte, representa a cabuna Chama, isso é bondido, gato preto Por fora, moçã de foco ou porra Quem tá moresta, fui Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Da tua sentadinha Bota a mão, tira a mão 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 Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Da tua sentadinha Bota a mão, tira a mão, tira a mão Bota a mão, bota a mão, tira a mão Bota a mão, tira a mão Tira a mão, que ela bate a mão Tira a mão, batendo no... Tira a mão, tira a mão, tira a mão E então desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muito acelerada, parece que tu não fala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bone já tá vestu e tá doido pra te aproveitar Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bone já tá vestu... Tira a mão Chama Vai com checa, na moral, não vem si, não dá ruim por si Vai com checa, na moral, não dó a senão dá ruim por si A chtałt dela bate de frente A choru tá bota de frente Com tô pau e tô entendendo Vai com checa, na moral, não vem proximity Não dá ruim por si Vai com checa, na moral, não vem��들 Não dá ruim por si A cherschan dela bate de frente Com meu pau e deu이지 Pachota, bata de frente Com meu pau e também sei Que ela dá pra mim, dá pro bonde E também dá pra você Que ela dá pra mim, dá pro bonde E também dá pra você Vai rapaz, vai com o salão de pão Que eu tô com a cena, eu vou montar aqui, viu? Oh Tá saindo um pouco, eu tô E aí, cara, eu tô montando cheio de cumpra aqui E morri Isso aí é só um pouco, eu tô rendendo feita aqui na gai Oh, oh E então desci na piroca Vai novinha, só safada Tá muito acelerada Parece que tu não para Tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já tá visto Não é que vai mais não esse negócio, né? Oh, tu tá muito precipitada Olha o que que vai acontecer O meu bonde já tá visto E tá doido Vai com a tcheca na moral Novinha, se não dá ruim pra você Vai com a tcheca na moral No pau, se não dá ruim pra você A chacadela bate de frente Com meu pau e teu PT A chacadela bate de frente Com meu pau e teu PT Vai com a tcheca na moral Novinha, se não dá ruim pra você Vai com a tcheca na moral Novinha, se não dá ruim pra você A chacadela bate de frente Com meu pau e teu PT Pra chacadela bate de frente Com meu pau e teu PT Que ela dá pra mim Dá pro bonde E também dá pra você Que ela dá pra mim Dá pro bonde E também dá pra você Flex CDs Load CDs RD7 CDs Tamo junto de jurado Chama Aquele que Calma, pai Já sabe quem é, né? Ó É o gato preto Tá batendo o paredão Ou chama o cega Glamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Fala de amor Fale com o macinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo vai e vem Minha catita doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixar muito louco Então vem, vem dançar Empina o seu popuzão Remexe gostoso Requebrando até o chão Glamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosa Rainha do funk Poderosa Glamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Se nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosa Fala de amor Fale com o macinho Vou te lambuzar Te encher de carinho Em matéria de amor Todos me conhecem bem Vou fazer tu vibrar No meu estilo Vai e vem Minha catita doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixa muito louco então Vem, vem dançar Empina o seu potosão Remexe gostoso Requebrando até o chão Glamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Glamurosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Agita o salão Balança gostoso Requebrando até o chão Bator Fol开始 Balança 算 ApropPlease Bator Requebrando até o chão Conhe — Bator Det 比 kuin 落 Bu igent Ent C Cont you br Be akan 屹